Mais 6 mil agricultores familiares de 12 municípios do Nordeste vão receber a partir desse mês o Garantia Safra referente a 2013 e 2014. O valor anual é de R$ 850. O benefício ajuda os agricultores familiares de municípios sujeitos a perdas de produção por causa da seca ou por causa do excesso de chuvas.